Previsão de tempo nublado com pancadas de chuva para a capital baiana segue até segunda-feira. Travessia Salvador Mar Grande continua suspensa. Entidades especialistas e motoristas criticam projeto de lei que altera código de trânsito. Fim da multa envolvendo cadeirinha para crianças está no centro da polêmica. Ônibus escolar com superlotação e irregularidades é apreendido em Tucano. Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros para guias turísticos da Chapada. Esporte Vitória terá novidade na lateral direita contra o esporte. E o Bahia viaja com um desfalque importante para enfrentar o Ceará em Fortaleza. O TVA Notícias começa agora. Boa noite. A previsão de tempo nublado com pancadas de chuva para a capital baiana e região metropolitana segue até segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na verdade não tem uma frente fria atuando sobre Salvador nesse momento. A frente fria chegou ao sul da Bahia, deslocou para o oceano. Sempre atrás de um sistema desses vem um sistema de alta pressão. Esse sistema de alta pressão com uma maior intensidade está fazendo com que essas nuvens que foram deixadas pela frente fria sejam trazidas aqui para a costa. Todo o litoral da Bahia está com ocorrência de chuvas, com o céu mais nublado. Especificamente mais ao norte, pegando região metropolitana, recôncavo, capital e litoral norte. Além das chuvas, também as rajadas de ventos com uma intensidade maior. Essa condição deve se estender ao final de semana, claro que não na mesma intensidade, mas sempre intercalando alguns períodos de abertura, mas sempre voltando a chover, mantendo esse tempo instável com essa característica mais de outono e inverno. A travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa por causa do mau tempo. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, não há previsão para a retomada das operações que estão paradas desde quarta-feira. Também estão suspensas as operações das escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Bahia de Todos os Santos e a travessia direta para Morro de São Paulo. E por causa do tempo instável em Salvador, o domingo no CAB foi cancelado. O projeto promoveria aulas de ginástica, ciclismo, bicicross, karatê, corrida, skate e patins nas avenidas 1 e 2. Estava programado também para acontecer no domingo a plantação de mudas de pau-brasil ao longo das duas avenidas, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Em nota, a SUDESB informou que a suspensão do evento é em função de garantir a integridade física da população, já que a programação seria realizada ao ar livre. O presidente Jair Bolsonaro entregou essa semana à Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera diversos pontos no Código de Trânsito Brasileiro. Entre outras questões, o projeto prevê o fim da multa para quem transporta crianças sem cadeirinha. Motoristas e entidades de segurança viária criticam as mudanças. Uma possível alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Aumentar de 20 para 40 pontos o número que suspenderia a habilitação. Depende das infrações, porque tem infrações que realmente comportam 40 pontos, sim. O aumento dos pontos é uma das mudanças no Código de Trânsito propostas em um projeto de lei apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda será discutido pela Câmara Federal e pelo Senado, mas já causa polêmica. O texto também trata da renovação da CNH. O exame seria renovável a cada 10 anos. Atualmente, são 5 anos. A retirada da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais, das categorias C, D e E, também aparece no projeto. Para os motociclistas, o projeto cria infração menor, considerada média, para quem usa capacete sem viseira. Outro ponto polêmico do projeto é o que prevê eliminar multa para motoristas que transportarem crianças sem o uso da cadeirinha de retenção. Hoje, a multa para quem comete esse tipo de infração, considerada gravíssima, é de cerca de R$ 290,00 e 7 pontos na carteira. Com a nova regra, cairia a multa e o condutor receberia apenas uma advertência por escrito. Este teste mostra o que aconteceria com a criança sem a cadeirinha em caso de acidente. A gente nunca sabe quando vai acontecer um acidente. Então, daqui para ali que a gente não coloca a cadeirinha, tem um acidente, perde o filho e o arrependimento é eterno, não é isso? A quantidade de acidentes, depois do uso da cadeirinha, de acidentes fatais, ele reduziu. Ele chegou a reduzir em 40% as mortes fatais em crianças. O presidente do sindicato das autoescolas acredita que o setor poderia lucrar com o projeto, mas teme que as regras prejudiquem a segurança no trânsito. Os órgãos aí, seja o CONTRAN, o DENATRAN e os DETRANS, precisa realmente que seja o condutor, o infrator, e que tenha esses pontos nas suas carteiras, que sejam realmente punidos. Luiz Cláudio é habilitado há 10 anos, nunca recebeu um ponto na carteira. Ele acredita que a punição deixa o motorista mais em alerta, evitando acidentes e mortes no trânsito. Se aumenta, a tendência é ter mais erro no trânsito, mais falta de educação no trânsito. Então, assim, a gente só respeita quando dói no bolso, quando sente falta de algo que a gente quer, a conquista, que é a habilitação. Em Feira de Santana, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica e demais secretarias, vem adotando medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti, com o objetivo de diminuir os índices de infestação e reduzir o número de casos de dengue. Este lixão a céu aberto em um terreno baldio no loteamento Boa Vista, no bairro de Queimadinha, é o cenário ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por aqui, os agentes de saúde encontraram água parada em copo descartável, pneu e coco seco e recolheram larvas do mosquito. Nesse período chuvoso, os criadouros para o mosquito da dengue se tornam um perigo para a saúde da população. O povo tem que se conscientizar que não pode jogar lixo no meio da rua, porque isso aqui, que nem vocês estão vendo, é um foco gerador. E isso é preocupante hoje para a Feira de Santana. Há dois anos, Dona Valdelice teve dengue, zika e chikungunha. O estrago da picada do mosquito foi tão grande que até hoje ela não conseguiu se recuperar das dores. Até hoje, muitas dores no corpo, nas juntas, no corpo todo, em disposição, que o corpo todo doendo não tem disposição. De acordo com a Secretaria da Saúde, este ano já foram registrados quase 9 mil casos suspeitos de dengue aqui em Feira de Santana, número considerado alto pelas autoridades de saúde do município. Sete mortes foram confirmadas. Nos últimos três meses, esta unidade de pronto atendimento de saúde de Feira registrou mais de 900 casos suspeitos da doença. Esta enfermeira do setor de epidemiologia explica que o paciente que sente febre e dor de cabeça deve procurar logo atendimento médico. Muitas vezes a dengue é muito banalizada. As pessoas acham que é uma virose, mas na verdade é uma virose que pode levar à morte. E hora de ver como está o trânsito na cidade, imagens ao vivo da Avenida Paralela. A gente percebe um trânsito com retenção, né? Ali na via, isso porque teve um acidente envolvendo uma motocicleta ali próximo à estação de metrô de Pituaçu. Agora são 6 horas e 38 minutos. A seguir, 800 vagas são disponibilizadas em Salvador para curso pré-vestibular gratuito. E ainda, Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros para guias turísticos da Chapada Diamantina. Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros para guias turísticos da Chapada Diamantina. Veja no giro do Notícias desta sexta-feira. Em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, guias turísticos receberam aulas de primeiros socorros por equipes do 7º Grupamento de Bombeiros Militar de Vitória da Conquista. O objetivo é capacitar os condutores ecológicos para que eles saibam como agir em casos simples como insolações ou mais complexos como uma parada cardiorrespiratória até a chegada de equipe de emergência. Os cursos são gratuitos e certificados. Em Tucano, na região nordeste do estado, um ônibus utilizado para transporte escolar foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, circulando irregularmente. O ônibus transportava 89 pessoas, mais que o dobro da capacidade do veículo. Além de não possuir cintos de segurança nos assentos e ter o tacógrafo, equipamento que registra os deslocamentos do veículo, tempo de uso e velocidade praticada, defeituoso. O motorista deverá prestar esclarecimentos em audiência no Juizado Especial Criminal. O veículo ficou retido no pátio da PRF. Em Salvador, quatro pessoas foram presas vendendo cocaína no Vale da Moriçoca, no bairro da Federação. Foram pegos em flagrante pela polícia Elinaldo Santos Conceição, que já havia sido preso por roubo a ônibus, Arthur Neves Oliveira, Dayanda Cruz Santos, que tinha mandado de prisão por homicídio, e Marcos Inácio Oliveira de Jesus. Com eles, foram apreendidos 225 pinos de cocaína e maconha. Também foram apreendidos quatro dolões de maconha, três celulares e centenas de pinos vazios. Os quatro foram autuados por tráfico de drogas. Agora aberto ao público, o Centro de Culturas Populares e Identitárias da Bahia, que fica no Pelourinho, reúne representações da cultura de várias regiões do Estado. O Centro de Culturas Populares e Identitárias foi instituído em 2011. Desde então, funcionava como espaço administrativo. Agora é aberto ao público. De lá para cá, a gente conseguiu visitar muitas cidades do interior. E a partir de hoje, a gente reuniu toda essa coleção, tudo que a gente tem aqui, que foi buscado dessas cidades, dessa cultura popular, e colocado à disposição do povo de Salvador. No espaço, seguem representadas as mais variadas culturas de identidade, como as étnico-raciais e de gênero. Representam reivindicações expressas em conferências promovidas pelo governo do Estado. Esse segmento estava desprovido de uma política de acessar o fomento, de manter as suas tradições. Em cada espaço do centro, uma figura ou grupo cultural recebe o visitante. Esse aqui, por exemplo, é em homenagem ao Carnaval de Maragujip. São 14 espaços que representam a diversidade cultural do nosso Estado. A emoção estampada no rosto desses irmãos é por ver a imagem do pai, Manoel Falefá, representando um dos espaços do centro. Meu pai foi uma pessoa muito importante na língua yorubá, na nação jexe, não é? Do candomblé, da nossa história, das nossas raízes. A Prefeitura de Salvador está disponibilizando um curso pré-vestibular gratuito para jovens interessados em ingressar no ensino superior, se prepararem para o Enem e outros vestibulares. São 800 vagas oferecidas aos estudantes de escolas públicas da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Enem Salvador. O programa destinará 5% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para os que se autodeclararem negros e 5% para participantes de programas sociais da Fundação Cidade Mãe ou egressos do sistema socioeducativo. O abrigo São Gabriel, que acolhe cerca de 65 idosos, recebeu hoje a Orquestra Pedagógica da Neogibá. A apresentação especial faz parte do programa de prática social da orquestra. Em um palco improvisado, a Orquestra Pedagógica do Neogibá levou música para uma plateia cheia de história para contar. Atualmente eu não estou podendo mais fazer determinadas coisas. Mas a música na sua vida? A música para mim eu amo de paixão, adoro dançar, já dancei muito com orquestras. O que separa esse jovem dos 65 idosos do abrigo São Gabriel são algumas décadas na idade. Mas a música e os sorrisos fazem parte da vida dessas gerações. Aqui no abrigo São Gabriel são realizados vários tipos de tratamentos terapêuticos para os 65 idosos. A música é um deles. Nós temos aqui a musicoterapia, tem a terapia ocupacional, tem a zooterapia, além do banho de mar, que eu também acho uma grande terapia. Nós temos sempre pessoas trazendo alguma atividade para que esse idoso tenha mais qualidade de vida. O atendimento terapêutico é importante, psicológico, tudo isso. Mas a gente acredita que na prática, em conjunto, certas habilidades cognitivas podem ser desenvolvidas e sociais também, né? É isso que a gente tenta passar para os nossos jovens. Juliana já foi aluna e agora é monitora. Para a gente isso é muito importante, até para as crianças conhecerem mais. Eles não conheciam as ilhas, eles nunca tinham ido. Então eles virem aqui e estão vendo que eles estão podendo ajudar de uma certa forma, trazer alegria para eles. Foi emocionante demais. Dona Jandira cantou durante toda a apresentação, com o sorriso de quem vê a felicidade na música e nos seus 81 anos bem-vividos. Loso, aqui a gente tem alegria, a gente dança, ele não tem distinção, brinca com todo mundo, beijos idosos todos, não tem distinção de ninguém, todo mundo pele é igual. Um dos espaços mais tradicionais de Salvador, a Praça do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico, passou por uma reforma e está de cara nova. A repórter Darly Martins tem as informações. Depois de nove meses em obras, a Praça do Terreiro de Jesus ganhou um novo visual. Este espaço de grande importância histórica, localizado no coração do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, é palco de inúmeras manifestações culturais e reúne ao seu redor um conjunto de imóveis da arquitetura colonial portuguesa, como igrejas, centenárias, bares, lojas e restaurantes. A praça, como vocês podem ver, que foi toda revitalizada, requalificada, foi entregue hoje à população de Salvador pelo prefeito ACM Neto. Voltamos ao estúdio. Voltamos a falar sobre o trânsito agora de outro ponto da cidade, imagens ao vivo da Avenida Tancredo Neves. A gente percebe um trânsito bem intenso, afinal é horário de pico e essa é uma via que liga as principais, tanto a Magalhães Neto quanto a Avenida Paralela. Agora são seis horas e quarenta e sete minutos. A seguir, Vitória terá novidade na lateral direita contra o esporte e o Bahia viaja com um desfalque importante para enfrentar o Ceará em Fortaleza. E ainda a exposição mostra Salvador em imagens aéreas feitas por um drone. Futebol, Vitória fazer amanhã o clássico nordestino contra o esporte em Recife pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o rubro negro baiano vai contar com um estreante na lateral direita. Último treino no Barradão antes do embarque para o duelo contra o esporte na Ilha do Retiro. Ajustes na organização defensiva e ofensiva marcaram atividade nesta sexta-feira na Toca do Leão. Mas a imprensa só teve acesso aos momentos finais. No elenco que estará à frente do compromisso válido pela sétima rodada da Série B, tudo indica que é dia de estreia do lateral direito VAM. Qualquer jogador batia a ansiedade, em mim principalmente, além de ser baiano, e ser torcedor do Vitória é um prazer imenso estar aqui defendendo as cores como jogador. A ansiedade bate, mas quando a bola rola isso acontece no decorrer do jogo e tudo dá certo. O jogo é fora de casa. O anfitrião recebe o Vitória amanhã às 20h30 na Ilha do Retiro. O lateral direito VAM sabe da responsabilidade dessa partida. O Vitória é grande. O Vitória tem que se superar nesse momento. Estamos na zona lá de baixo, né? Na zona que ninguém queria estar. Mas vamos sair de lá. Vamos sair. Estamos trabalhando pra isso aí. Ele treinou como titular durante toda a semana. Inclusive, no treino desta sexta-feira, esteve em campo. Apesar da má fase enfrentada pelo time, o objetivo é aproveitar a oportunidade dada por Lois. O professor, na formação que ele me colocou, me deu total liberdade, né? Me deu total liberdade pra ir pra dentro, dar a mesa arrancada, né? Que é o meu forte também. Isso aí ele não me deu total liberdade pra fazer dentro de campo. E pode ter certeza que amanhã eu vou fazer isso aí mesmo. O Bahia vai fazer dois jogos seguidos fora de casa antes da pausa pra Copa América. E amanhã, contra o Ceará, o tricolor terá um desfalque importante. O repórter, Adson Monteiro, traz mais informações. Palco dos Jogos do Bahia na temporada. Alina Fontenova já está sendo preparada pela Comembol para os três jogos dessa primeira fase da Copa América. Argentina e Colômbia fazem a estreia aqui no dia 15 de junho. No dia 18, o Brasil recebe a Venezuela pela segunda rodada da competição internacional. Enquanto isso, o Bahia segue a preparação para os dois compromissos longe de Salvador antes da pausa para a Copa América. O time já está em Fortaleza, onde enfrenta o Ceará neste sábado pela oitava rodada do Brasileiro. Para a partida, o técnico Roger Machado não vai poder contar com o atacante Gilberto em transição. Em contrapartida, terá à disposição Elber e também Rogério, liberados pelo Departamento Médico. Depois, o time enfrenta o Internacional no Rio Grande do Sul. Jogo aqui, reencontro com a torcida, só no dia 14 de julho, diante do Santos, pela décima rodada da Série A. Da Fontenova, Adson Monteiro para o TVE Notícias. E a seleção brasileira estreia domingo na Copa do Mundo de Futebol Feminino na França contra a Jamaica. E o nosso comentarista, Elton Serra, fala sobre a importância do evento para a discussão sobre igualdade de gênero. Nesta sexta-feira, começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. É um evento que coloca em evidência que o esporte mais popular do mundo não pertence a um só gênero. E é a oportunidade de fazer com que as mulheres possam ter as mesmas chances que os homens, não só no esporte, mas também em toda a sociedade. E quando começa esse tipo de evento, a pergunta recorrente é, o que fazer para popularizar o futebol feminino no Brasil? O primeiro passo é saber que o problema não necessariamente está nos clubes de futebol. Para discutir o porquê da falta de oportunidades, é preciso olhar para o contexto social. As meninas são incentivadas a praticar o futebol nas escolas? Ou ainda existe aquela história de que futebol é coisa para menino? Nossa sociedade já perdeu esse preconceito? Quando essa pergunta tiver respostas concretas, a gente pode avançar para a profissionalização do futebol. Como as meninas começam muito tarde a carreira no esporte, justamente pelo fato de não terem sido preparadas no final da infância e no início da adolescência, os clubes acabam investindo em atletas com um pouco mais de experiência e tiram espaço da renovação. É claro que as grandes equipes são capazes de montar divisões de base para preparar as meninas, mas nada disso adianta se elas não tiverem a liberdade de escolher o futebol desde pequenas. A gente espera que a Copa do Mundo possa de novo abrir os olhos da sociedade para as oportunidades que as mulheres têm direito de ter. Que os clubes comprem a ideia de que o futebol feminino não começa no profissional. E que a sociedade entenda que o lugar de mulher é onde ela quiser. A encenadora dramaturga e atriz Paula Alice celebra 20 anos de carreira com uma ocupação do Teatro Gamboa Nova aqui em Salvador. A ocupação apresenta a diversidade das obras da artista que transitam entre o teatro, o audiovisual e a literatura infanto-juvenil. Dentro do projeto Prata da Casa estão sendo oferecidos quatro espetáculos. Santa Maravilha Recebe, Criança Viada ou De Como Me Disseram Que Eu Era Gay, Parece Bolero e Para o Menino Bolha. Na programação ainda estão a mostra Santa Maravilha, o lançamento do livro Baralho, Pequeno Oráculo Invisível de Crianças Imaginadas, Oficinas e Instalação Artística. Nesse final de semana e no próximo dia 17 de junho, a programação traz o espetáculo infantil para o Menino Bolha. E nos dias 15 e 16 de junho, crianças e adultos poderão assistir ao episódio piloto da série de animação Miúda e o Guarda-chuva. Uma exposição montada no Shopping Barra mostra para o público uma perspectiva diferente de Salvador. O registro fotográfico foi feito com drone. A quinta fachada da capital baiana é o que pretende mostrar a exposição fotográfica que traz registros feitos da cidade através das lentes dos drones dos fotógrafos Eber Paz, Luiz de Andrade, Manuel Chagas e Matheus Morbeck. São registros que buscam desvendar Salvador a partir de imagens aéreas, mostrando perspectivas inusitadas. São fotos do alto das regiões da Ribeira, Centro Histórico, Rio Vermelho, Barra e Forte de São Marcelo. Locais já retratados por grandes profissionais, agora mostrados por uma nova face. Em cartaz no Shopping da Bahia até o dia 21 de junho, a visitação é gratuita. E o TVA Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E o TVA Notícias vai ficando por aqui.